Já tô avisando logo que não tem mais como escapar de spoiler. Não é spoiler de roteiro, porque ninguém tem o roteiro, mas do que pode estar acontecendo nas cenas, né? Então... Bem-vindo ao Filmeiq News! E aqui eu estou falando de Rocus Pocus 2. Nós entramos na fase de filmagem com as bruxas? Não! Possivelmente no breve futuro? Sim! Tem muita foto, muita informação aqui pra passar pra vocês. Ainda não é informação significante, mas vamos lá. Existem umas filmagens acontecendo na academia lá, La Ceylon Academy. Eu não sei como é falar o nome desse lugar, mas nele estão acontecendo os primeiros momentos da filmagem. Enquanto os momentos da filmagem ocorrem, eles também estão contratando e já revelando quem é do que está no filme, um monte de ator. Eu não vou listar ninguém aqui. Ninguém é gigantescamente conhecido. A gente não sabe ainda quem é a mãe das meninas quando elas ficam jovens. Eles já fizeram o casting das meninas, das bruxas quando jovens, adolescentes ou crianças ou qualquer coisa assim. Então também não importa agora, porque ninguém, é um bando de adolescentes desconhecidos, gente desconhecida. Tem ator sempre conhecido? Tem, mas não é, ô nossa, o que é importante, né? É quando elas chegarem em set. Falando em elas chegarem em set, a Sarah Jessica Park deu um aplauso nas filmagens do And Just Like That e foi vista em Rhode Island, coincidentemente. Mas não, né? Obviamente, eu acho que das três ela é a única que deve estar fazendo os testes finais de coisas, porque ela estava filmando em Just Like That. E a Betty Bidley e a Katina Jimmy estão mais livres e estão mais sumidas, digamos assim. Ela foi vista, como vocês estão vendo aí, e provavelmente para testes de coisas. Eu não acho que tenha filmagem com elas, não. Com isso, eu digo para vocês, e vocês vão vendo por aí, fotos das filmagens com um bondinho, numa casa antiga, no museu, por aí vai, né? Então, provavelmente, tem na história o prefeito da cidade, está dando uma festa, tem todos os elementos do primeiro filme. E é aí que entra o meu medo do Rocus Pocus ser uma espécie de continuação, refilmagem, reboot, retudo. Porque todos os elementos estão meio que se repetindo. E eu também estou vendo muito personagem adolescente parecendo ser importante para a história, e quanto menos gente, melhor, porque mais as bruxas vão aparecer. Eu não quero esse filme com um monte de cena deles andando por aí, acontecendo absolutamente nada. Eu quero elas. Nós sabemos que nós queremos elas. É claro que se a história for legal, está ótimo. Aqui na lateral, você vai ver mais detalhes daquela filmagem que eu tenho mostrado nos outros vídeos, da cidadezinha, das caselas, das casinhas antigas, onde vai acontecer provavelmente as cenas com as três bruxas adolescentes ou crianças, porque eu nunca sei se é criança ou adolescente, e que a casa vai ser queimada e tal. Então, tem todos esses detalhes que vocês estão vendo aí. É muito bom, muito perfeito. Esses trabalhos de arte são maravilhosos. Como eu tenho dito, um dos maiores elogios que eu vou fazer a esse filme e aí ele está tentando fazer tudo para que seja praticamente... Tudo seja prático, nada seja feito totalmente com efeito especial. Então, estou bem animado, estou bem animado. Nesse tudo, nesse burburinho todo, a Vinesha Shaw, é a adolescente lá que leva o Max para as casas das bruxas, que é a mãe que cuida do museu delas e blá, blá, blá. Ela deu entrevistas dizendo que ela gostaria de fazer parte do filme, mas ela não vai fazer parte do filme por enquanto, não foi chamada. Mas a minha opinião é a seguinte. Eles não vão revelar que esse elenco todo que participou do primeiro filme vai estar ali. Reza a lenda que a personagem da Emily está na cidade, o irmão e ela se casaram, os personagens lá, adolescentes, e foram para Los Angeles. E aí vai ser isso contado e a personagem da Emily vai estar por ali circulando como uma espécie do Binks, do gato, que ficou vigiando a casa durante muito tempo. Ela vai ser uma espécie de guardiã, é o que estão dizendo. Então, eu imagino que faz mais sentido isso. Mas eu não acredito que, por exemplo, a Emily pudesse, no final do filme, ou quase no final do filme, avisar para o irmão dela que está acontecendo de novo, e eles virem, porque os atores estão todos disponíveis e dispostos a fazer o filme. E, claro, né, gente, a pessoa vai ganhar um tostãozinho para gravar uma ceninha e se tornar um ícone para o resto da vida. Já são ícones, ícones reconhecíveis. Imagina continuar sendo, né? Basicamente, tudo que vocês estão vendo aí são fotos, muitas fotos de filmagem que estão acontecendo. Todas as filmagens que estão acontecendo em externa são as primeiras. Provavelmente, eles vão dar conta das externas e depois vão fazer tudo de estúdio. Porque, por exemplo, elas devem reconstruir a Casa das Bruxas de novo, e aí vai filmar tudo lá, voos, cemitério, provavelmente vai ter cena em cemitério. Vai ter muita coisa guardada. Então, eu, como um chute, eu diria que a gente vai ver, sim, fotos de filmagem da Beth Midler e Katina Jamie e a Sarah Jessica Parker fazendo externa já no breve futuro, como as bruxas. É de manhã e eu estou filmando isso aqui rapidamente para poder incluir no vídeo que saiu uma filmagem da Mary voando durante uma das cenas e é muito inicial para as bruxas já estarem aparecendo e eu gostei muito. Então, eu estou incluindo isso agora porque o Rock's Pocket Guide, ele está em cima das filmagens e tal e toda hora está saindo coisa. Eu não vou dar conta, mas esse tipo de coisa eu tenho que incluir. Então, vê aí o vídeo, vê aí o vídeo muito animador. A Mary e a Sanderson voando. Provavelmente Katina Jamie já. E aí Não, não, não. Não, não. Tem imagem caindo, mas essas imagens tem fotos de longe, fotos de pré-filmagem, de gente trabalhando, de equipe, que não é importante, por isso que eu não vou mostrar para vocês e elenco também não dá para mostrar. Quando o elenco começar a ser fotografado e mostrar cenas com eles, eu digo quem é cada um e tal, entendeu? Então, eu vou fazer esses vídeos quinzenais, era semanal, mas pode ser quinzenal, pode ser semanal, semanal dependendo do peso da informação que tiver. Até diário, se for necessário, mas vai ser, provavelmente, quinzenal, porque eu junto uma quantidade de informações e passo para vocês. Com isso, eu agradeço a vocês tudo do meu pequeno coração amargo, porque você está vendo esses vídeos, realmente a contra-resposta desses vídeos são as melhores. Por favor, sigam o meu canal, vejam esses vídeos que estão aqui na lateral e sigam o canal aqui ou aqui, ali, na bolinha, na bolinha, em algum lugar. Eu agradeço a vocês e mando um beijo.